Meu tio me deu isso no meu aniversário! Uau! Podemos fazer várias pegadinhas com isso! Eca! Qual deveríamos usar primeiro? Eu não sei! Por que não decide, Caillou? Hum! Oh! Vai! Vai! Nossa! Muito engraçado, meninos! Oh! Oi, Léo! Oi, Caillou! O que estão fazendo? Temos ameduinhos, papai! Gostaria de um pouco? Pra mim? É muito gentil de vocês, Caillou! Obrigado! Vocês me pegaram! Ok! Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, não O rato? Tudo bem, Rose Não é real É brincadeira, Rose Viu? Hum, venha, Rose Tenho uma ideia Ah, ali estão Olá, Rose Caiu Oh, olá, Leo Olá Vovó, gostaria de tomar um suco? Oh, mas claro, Caiu Estou com um pouco de sede Rose, quer me ajudar com os cubos de gelo? Gelo 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 Muito obrigada a vocês dois Oh, 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 nossa Foi uma pegadinha? Sim Caiu estava no jardim esperando seus amigos Léo e Sara para brincar Olha quem está aqui, Caiu Oi, Léo Oi, Sara O que são isso, Léo? Estas? Sementes de rosquinhas Rosquinhas? Rosquinhas? Como funciona? É fácil É só plantá-las no chão e irão crescer árvores gigantes de rosquinhas Caiu nunca ouviu falar de árvore de rosquinhas Uau, que incrível Posso ter rosquinhas sempre? E agora? Temos que regá-las, claro O que está fazendo, Caiu? Preciso regar as sementes de rosquinhas para virarem árvores Rosquinhas? É O Léo me deu essas sementes Olha Oh, Caiu Acho que seus amigos pregaram uma peça do dia da mentira em você Dia da mentira? É um dia que amigos pregam peças para se divertir As sementes de rosquinhas são apenas cereais Ha! Primeiro de abril Te pegamos, Caiu Caiu estava muito desapontado Ele estava ansioso para ter a sua árvore de rosquinhas Não gosto de ser enganado Tudo bem, Caiu Todos são enganados no primeiro de abril Por que não tenta pregar uma peça em alguém? Ok, eu poderia Caiu Caiu encontrou Rose na sala brincando com seus blocos Ei, posso enganar a Rose? Cuidado Rose, tem uma aranha atrás de você Corre Corra, Rose Ela vai te pegar Que bagunça é essa? Estava pregando uma peça na Rose Caiu, não foi muito legal Rose é pequena para entender que você estava brincando Caiu Caiu ficou triste por assustar a Rose Ele estava apenas tentando brincar Como Léo e Sara fizeram Desculpe, Rose Não quis chatear você Que tal irem para a cozinha? Acho que mamãe fez algo especial para vocês Quem quer pirulito? Eu! Eu! Espere Isso não é pirulito? Primeiro de abril Ei, você não se enganou, mamãe Quer um pirulito também, Rose? Ih, cenoura! Caiu divertiu-se muito aprendendo sobre primeiro de abril E esperava que suas sementes de rosquinha virassem uma árvore Caiu e Rose haviam passado toda manhã fazendo compras com mamãe e papai Então, como um presente especial, eles os haviam levado à loja de brinquedos Uau! Olha quantos brinquedos, Rose! Yay! Brinquedos! Lembrem-se, um brinquedo cada um, ok? Oh! Bolas de apertar! Parecem bolas comuns, Caiu Por que são especiais? São muito legais Quando você as aperta, elas mudam de cor Mas você nunca sabe qual cor serão Amarela! Eu quero amarela! Caiu pôde perceber que Rose era pequena para alcançar as bolas sozinha Aqui, Rose Agradeça, Rose Obrigada! Ok! Estão prontos? Três Dois Um Aperte! Uau! Você estava certo, Caiu! Elas mudam de cor É este brinquedo que quer, Caiu? Caiu achou as bolas divertidas Mas ele queria olhar outros brinquedos antes de decidir Talvez devêssemos olhar um pouco mais antes Pode ter algo melhor ali Caiu viu uma menina brincando com um brinquedo que ele nunca tinha visto Oi! Que brinquedo é este? É um spinner! Você segura entre seus dedos e roda Quando estiver rodando, você pode fazer truques legais como equilibrá-lo na ponta do dedo Você tenta! Caiu segurou o spinner e o girou entre seus dedos Ele podia ouvir ele fazendo um zumbido Ótimo! Agora tente equilibrá-lo em um dedo Parece que preciso de prática Deixe pra lá, Caiu Tente de novo Pronto? Vou soltar agora Estou conseguindo, mamãe! Olhe como ele gira! Ele é como um avião Muito bom, Caiu Caiu, venha ver isso É uma máquina de espaguete Devemos escolher uma cor para o espaguete Mas eu pensei que espaguete era sempre marrom Este é um espaguete especial Pode ser de qualquer cor Caiu nunca havia ouvido falar de espaguete de cor diferente Uau! Até azul? Claro! Amorelo! Amorelo! Claro, Rose! Podemos ter espaguete colorido para o jantar Caiu assistiu papai colocar a massa azul e amarela dentro da máquina de espaguete Está pronto! Agora é só apertar aquela alavanca Uau! Ela realmente faz espaguete! Parece delicioso Desculpe, Caiu Não é espaguete de verdade Só é pra brincar Por que fazemos espaguete se não podemos comer? Uau! Você viu isso? Oi, sou a Jessie Oi, sou o Caiu Estava tentando pegar o caminhão Mas é muito rápido Você chegou perto Quase bati tentando escapar de você Então você estava dirigindo? Pode me ensinar? Você faz o caminhão ir pra frente segurando esse botão E vira com esses botões aqui Ótimo! Mas cuidado! Se for muito rápido, pode bater Ups! Desculpa! Tudo bem! Quase conseguiu! Posso ajudá-la! Aí está você, Caiu! Não deve sair correndo assim Não sabíamos onde estava Desculpa! Estava aprendendo a dirigir o caminhão Mas bati Bem, pelo menos ajuda a arrumar a bagunça que fez Caiu pôde ouvir algo fazendo barulho dentro dos ovos Ei! Tem algo aí dentro O que é? É uma surpresa? Cada ovo tem um banquedo diferente Às vezes tem até doces e adesivos dentro Caiu achou os ovos surpresa muito legais Mamãe, quero um ovo surpresa Boa escolha! Acho que Rose também decidiu Ok! Aqui vou eu Que surpresa você pegou, Caiu? Peguei uns doces coloridos Uns adesivos de sorriso E um caminhão! Incrível! Caiu estava muito feliz com seu ovo surpresa Agora poderia treinar dirigí-lo em casa Qualquer pedido A dulha Ele enviou o desafio Cabei um caminhão! 2 seteados E um caminhão! Ele envapa um clocks E um caminhão! Halei 영's em capu E um caminhão! Para os caminhões E um caminhão! Vamos né o Banco E um caminhão! Mas e um caminhão!